Resgate da memória e da história de Rondônia, escrito em 227 páginas. Livro O Outro Braço da Cruz revela os bastidores da construção da rodovia BR-029, que liga a Amazônia ao resto do país, conhecida atualmente como BR-364. A nossa intenção é de fazer com que a atual geração da meninada que nasceu já aqui em Rondônia, que não conhece ainda essa história, possa conhecê-lo. E eu confesso o seguinte, eu tenho 41 anos de Rondônia, me considero uma pessoa bem informada e eu não conhecia essa história. Então, quando eu tive acesso a esse livro, falei, não, esse livro a gente tem que fazer uma reedição dele. Livro é de autoria do ex-governador do Território Federal de Rondônia, Paulo Nunes Leal, e foi lançado pelo primeiro governador do Estado de Rondônia, Jorge Teixeira de Oliveira, no início dos anos 80. Livro conta o símbolo da cruz que a grande obra rodoviária representaria para a região norte do país em meio aos anos 60 do presidente Juscelino Kubitschek. Bom, primeiro, dizer que nós estamos muito felizes nesse momento, que nós estamos fazendo um relançamento do livro O Outro Braço da Cruz, do ex-governador Paulo Nunes Leal, um governador que foi governador do ex-território do Guaporé e do ex-território de Rondônia. E ele inspirou o Juscelino Kubitschek a fazer o outro braço da cruz, que é a BR-029, que sai de Brasília, que liga Cuiabá, que liga Vilhena, que liga Porto Velho, que liga o Rio Branco no Acre e que hoje vai até Cruzeiro do Sul. Então, essa BR-029, hoje, parte dela é a BR-364, que é o caminho de entrada aqui no oeste brasileiro, seja no Mato Grosso, seja no estado de Rondônia ou no estado do Acre. Epopeia da construção foi possível depois do gesto ousado de Paulo Leal ao sugerir à JK a abertura da rodovia que possibilitasse o acesso das regiões sudeste, sul e centro-oeste até a Amazônia brasileira, em uma época em que o governo federal expandia a malha viária nas demais regiões do país. O livro será distribuído nas bibliotecas públicas, escolas e também estará à disposição em formato eletrônico pela internet.